Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando o canal, se você não é inscrito aí já se inscreva, já deixa seu like, já comenta, compartilha e vamos trocar aquela ideia né. Quem tá me acompanhando os vídeos aqui já sabe né, até fez um vídeo sobre isso anteriormente né, quase todo vídeo que eu tô andando com o golzinho aqui, eu falo que eu quero trocar as rodas do carro, tava em dúvida em qual roda que eu pegava, qual modelo, qual tamanho né, tanto é que eu fiz até um vídeo lá que eu pedi ajuda ali pras pessoas que estavam assistindo os vídeos, pros meus inscritos ou não né, pra poder comentar ali embaixo e deixar a opinião qual roda que ficava massa ali no golzinho quadrado né, tanto é que eu vou deixar ele aqui em cima pra vocês aqui no card tá, depois vocês assistem ali galera, pra ver, dar sua opinião também de vocês né, não sei se vão concordar comigo né, sobre a escolha que eu fiz, então dizer pra vocês nesse vídeo aqui que eu já, então escolhi as rodas que eu quero pro meu gol quadrado e já acabei fazendo a compra né, então duas partes eu quero ali também falar pra vocês por que que eu escolhi essa roda né, e por que que eu comprei, é, onde eu comprei. Então, primeira parte, é, eu comprei a roda pela internet mesmo, no mercado livre tá galera, é, acho que basicamente foi porque é, nos grupos de, de compra, venda ou troca aqui de rodas aqui de São José Espinhais, Curitiba, aqui da região né cara, é, aparecia vários negócios ali, mas nenhum ali que dava certo, que se encaixava que eu tava procurando né, então, por exemplo, eu tava em dúvida né, muito tempo entre a roda 17 ou roda 15, então aparecia algumas rodas 17 ou algumas rodas 15 ali, que ficaria, acho que seria legal no, as padrãozinha né, acapulco, é, snowflakes, aparecia algumas ou outras né, ali pra fazer, troca, entendeu galera, pra trocar, então eu não tenho, o pessoal sempre postava lá, troca o roda acapulco, troca roda, é, snowflakes, troca roda surf, troca roda trackfield, né, várias rodas, mas que eu acho que ficava, ficaria top no gol quadrado, tanto 15 ou 17 né, parecia pra troca, aí eu mandava mensagem, cara, você vende, quer quanto, não, não vendo, só quero trocar, né, quem, é, tem, se gosto por modificações no carro, trocar roda, e sabe né, que o pessoal ali comprou uma roda, dificilmente o cara vai vender, né, que é a que eu vou fazer posteriormente, essa roda que eu vou, que vai chegar pra mim, eu vou utilizar ela ali, depois de um tempo né, é, se eu cansar dela, eu vou acabar trocando por outra, não vou acabar só vendendo, né, porque, assim, eu oferecia pro cara lá, ele postava, troca o roda, por exemplo, troca o roda acapulco, né, aí eu ia lá, oferecia pro cara, você quer quanto nas rodas? Não, 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 não quero trocar, eu quero vender, aí por que que os caras não vendem? Porque se os caras venderem, eles ficam sem pra fazer a troca, porque ninguém quer vender roda, é muito difícil, né, cara, e quando aparecia, é, ali pra vender, que eu, é, até encontrei pra vender, é, a roda não tava lá aquelas coisas, cara, às vezes a roda tava tudo zoada, aí já tava com os pneus zoados também, aí que que ia adiantar, tinha que comprar a roda, trocar os pneus, colocar pneus novos e também ainda reformar, então já não, não, não ficaria ali, é viável pra mim na verdade, né, então, acabei, então, optando ali por comprar na internet, comprei as rodas novas, né, o joguinho de rodas, ali certinho, rodas novas ali pela internet, no mercado livre mesmo, então tô esperando chegar a elas aqui, vou fazer o vídeo também pra mostrar pra vocês elas ali certinho, tá, é, e agora falar do outro, do outro ponto, que eu escolhi as rodas, é, eu não ia falar, mas eu vou acabar falando, eu ia deixar pra, só no próximo vídeo que eu fosse mostrar as rodas, ia falar qual o modelo que eu comprei, então, eu comprei as rodas Trackfield, tá, galera, comprei, eu acho que ia ficar legal, como o meu carro é preto, eu tava em dúvida, né, qual roda comprar, tudo que eu já falei pra vocês, né, mas daí a hora que eu parti o olho naquela roda, cara, Trackfield 15, e ela é preta fosca, entendeu, pela, pela internet, pela foto, a roda era bonita, né, então espero a hora que chegar, que seja massa mesmo, então eu acho que fica muito legal no meu gozinho quadrado, que ele é preto, né, com as rodas preto fosca, então eu comprei a Trackfield, tá, galera, não sei se vocês acham que ia ficar massa ou não, qual que é a opinião de vocês, mas pra mim, eu achei legal, então eu vou pôr a Trackfield, é, eu comprei 15, por que que eu comprei 15, né, porque, é, realmente, eu acho que a 17 fica muito top no gozinho quadrado, vai ficar muito massa, mas como eu falei pra vocês, eu não achei nenhuma 17 que dê certo no gozinho quadrado, acho que tem que ter a tala 6, né, que não pegue ali nos paralama, a tala 6 eu acho que não vai pegar, as outras 17, a tala 7 já pega, cara, você vai ter que rebater um pouquinho, ou se não rebater, a hora que você estiver andando com o carro, né, manobrando alguma coisa, você sempre vai pegar o paralama ali no pneu, então eu não quis isso, né, eu já tinha uma 17 que o meu irmão tinha no Voyage dele, né, que era a do G5, né, quem sabe nos outros vídeos eu tava falando sobre o acessório também, é, e eu não quis pôr, por que eu teria que rebater o paralama, então se eu for comprar uma roda nova e ter que rebater o paralama também não faz sentido, né, então acabei não optando por 17, porque eu não achei nenhuma 17 nova, tala 6 na época que eu tava procurando, aí apareceu essa trackfield 15 ali preta fosca, essa mesmo que eu quis, eu bati o olho, achei que ficou legal, né, achei que vai ficar legal no gozinho quadrado, então acabei comprando ela ali, e também em questão da 17, por que que eu optei pela 15, né, em questão também do pneu, né, meu carro já tá rebaixado, né, aí aqui, como eu falei pra vocês, faço os vídeos aqui andando aqui na cidade, cara, pega uma azul que é muito buraqueira, cara, então a 17 vai bater muito seco mesmo, entendeu, e a probabilidade de cortar o pneu, rasgar o pneu na 17 vai ser muito maior, né, então por isso que eu acabei optando pela 15, tá, eu não, é, o pneu, né, cara, eu acho que vai ficar legal, e o que vocês me dizem, acho que 17 ou 15, qual que fica melhor no gozinho quadrado, eu acho a 17 linda, cara, fica muito massa no gozinho quadrado, mas no gozinho quadrado do carinha ali, no meu carro for a 15, eu acho, pra evitar toda essa situação, beleza, esse é o vídeo só mesmo pra trocar essa ideia com vocês, passar essa informação, né, vou fazer a hora que chegar as rodas, vou mostrar pra vocês ali também as rodas certinho, vou tirar da embalagem mostrando pra vocês, tá, galera, não vou ver ela antes de gravar o vídeo pra vocês, e agora a minha dúvida que eu tô agora, né, já matei a dúvida da roda, agora a minha dúvida é em relação aos pneus, cara, eu não sei qual pneu que eu vou pôr, se eu coloco um 75, um 85, um 95, eu não sei, então, tô pesquisando ainda, não tenho ideia de qual pneu eu vou pôr, e vocês, qual eu acho que o pneu que fica melhor? Comenta aí embaixo, galera, que vocês dão uma dica pra mim, uma ideia, que se as rodas vão chegar pra mim, eu já tenho que comprar esses pneus pra pôr, né, pra ver se vai ficar bacana ou não, beleza, então, valeu, galera, vou encerrar por aqui, acho que ficou cumprido também o vídeo, era só pra atualizar vocês mesmo, valeu, obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!